Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você se inscreva e também ative as notificações para que, no momento que chegar um vídeo novo, você receba esse alerta aqui do YouTube, tá bom? E também me siga aqui no LinkedIn. Bom, no vídeo passado a gente estava falando um pouco sobre o Power BI em relação a temas e visualizações e dando uma olhada no modo de exibição de tabela, né? O modo View. Vimos também um pouco da exibição dos relatórios, vimos um pouco dos nossos recursos aqui em cada aba, mas hoje eu queria mostrar para você que nós temos o modo de foco, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, várias visualizações, tá bom? Então, tivesse aqui um dashboard já bem montado com várias visualizações, porém, eu quisesse, né, trabalhar e focar apenas em uma visualização para torná-la o mais elegante possível, a mais responsiva e que também faça sentido com a minha análise, né? Então, vale a pena a gente utilizar, muitas vezes, o modo de foco, né? O Focus Mode. E toda vez que a gente seleciona, né, uma visualização e a gente clica no modo de foco, ele vai remover temporariamente todas as outras visualizações que a gente estava vendo, né, em conjunto. Isso permite que você se concentre apenas em uma visualização, tá bom? Então, também podemos, né, alterar aqui de forma bem simples o tipo de visualização que estamos utilizando, né? Então, através do modo de foco, você pode passear aqui pelas diversas sugestões de visualização e também podemos trazer isso, né, para, deixa eu dar uma olhada aqui, podemos trazer isso também para o modo aqui interativo junto com o relatório. E, por exemplo, eu voltei, né, saí do modo foco, então, por exemplo, você pode adicionar o painel novamente aqui no compilar, né? E aí você, quando você seleciona aqui, ó, você não mais precisa utilizar o modo aqui, porque você vai estar com ele compilado, mas você pode recolher e deixar ele somente, né, no modo ali de visualização mesmo. Então, eu posso tirar aqui os meus recursos e ele vai estar disponível apenas aqui. Porém, aqui as sugestões são as mesmas, né? Então, se você obter um novo visual, ele vai estar aqui dentro da sua visualização certinha, ok? Então, você não perde esse layout. E também aqui na página inicial, você tem aqui a parte de inserir, né? Então, você tem as mesmas visualizações. Ou seja, você consegue ter essa visualização, né, tanto a nível de relatório, de gráfico, desculpa, a nível de relatório e também a nível de ferramenta aqui como recurso. E no momento, a gente não pode utilizar, por exemplo, a visualização de dispersão, né? Por quê? Porque isso, a gente precisaria de dois valores, né, numéricos. E eu tenho aqui, no meu caso, apenas uma coluna, né, selecionada na visualização, uma coluna de nome e outra de número, né? Então, fiquem atentos quando vocês forem escolher o tipo de visualização que vocês vão utilizar, né, ali, para ver se ela realmente passa uma confiabilidade e uma representação fidedigna da informação que você quer apresentar, ok? Bom, por hoje foi isso e até o próximo vídeo.